E aí você, de boas, mas de boas mesmo, ó! Que bom então, eu sou o Vimas e começo agora mais uma pausa para o SPE, a melhor maneira de recuperar esses pontos de alma gastos e assim não correr o risco de se tornar um zumbi. Risco sério, ué! Seja bem-vindo de volta à pronteira capital do reino de Rooney Midgar, uma cidade tão importante nesse belíssimo mundo de fantasia medieval oferecido a nós pela Gravity, desenvolvedora do jogo Ragnarok Online e que apoiou aqui o desenvolvimento também do Ragnarok Online Mobile, ou Ragnarok M Eternal Love. Lipniste, a gatuna, está onde? Está no centro da cidade aproveitando. Eu ia dizer o sol, mas parece que está chovendo. Tem até chuva nesse jogo. Ah, você já conheceu o Po? É, agora o Dorian assistente da Lipniste é outro, é o Po, não é mais o Goro. O Po, ele ajuda nos combates, ele é DPS, dano por segundo ele causa dano e assim me oferece mais experiência por hora. Quem é ajudado mais do que o Goro? O Goro cura. Eu não ando precisando de curas, Lipniste tem uma esquiva altíssima, porém seu ataque está ruim. O Po me ajuda com isso, sempre foi meu teletub preferido. Agora, não sei se você percebeu, mas nossa menina está no nível 41 e não apenas isso. Ela está no nível de classe, ou job, se você é chique e fala em inglês, 40. Isso significa o quê? Que ela pode vir para cá, para o Hall da Guilda dos Aventureiros, e escolher sua segunda profissão. Sua classe 2-1 ou classe 2-2. Depois explica esses termos técnicos dos jogadores de Ragnarok Online. Deixa eu adicionar meu novo amigo. Tem uma pá de amigo, olha só. Hum, olha os Manolos e Manolas aí, tudo nível 50 a mais, jogando a sério, hein? Deixa eu ver aqui meu quadro de Skills ou Habilidades. Tem algum ponto restante para distribuir? Parece que não. Então, se deve ser só conversar aqui com o Izmir, tutora da classe Assassina ou Mercenário, varia de acordo com o tradutor. O que me diz esta belíssima moça? Ela diz, escondido na noite. Hum, que dramática ela. É uma poetisa? Será? Assassine! Exatamente essa classe que eu quero, moça. Eu poderia optar também por me tornar uma ruaceira. É, bastante digno. Mas, desde o nascimento, sonhava em se tornar uma assassina. Isso foi mais estranho de falar do que na minha imaginação era, mas... Ei, ser um aventureiro assassino em Ragnarok Online não é a mesma coisa que ser um assassino no nosso mundo tipo real, tipo real. Izmir diz, então você, Lipniste, ainda está viva? Muito bem, você já está pronta para se transformar em uma assassina. Pegue isso e vá para a Assassin Guild, a guilda dos assassinos, em Morroque. Isso é, caso você consiga chegar viva até lá, Ragnarok. Hum, carta de recomendação para assassina obtida. Morroque. Vamos juntos? Vamos acompanhar Lipniste aqui. Eu estava falando sobre o quê? Sobre ser um aventureiro assassino, não é? Num mundo de fantasia medieval. Mas está chovendo mesmo. Nesse jogo anoitece, nesse jogo chove, estou curtindo isso. E, ó, até hoje não gastei um real, um real, nesse mundo ficcional. E meus cumprimentos a quem deu o nome de real para a nossa moeda oficial no Brasil. Porque aí eu posso fazer essa piada, sabe? Um paradoxo de dinheiro real e dinheiro ficcional, que no caso aqui é o zene. Só gastei zene e estou com uma pá de zene, viu? Tem gastado? Tem gastado. Mas também tenho ganhado muito zene. Quase 400k, 400 mil já. Como que vamos fazer para ir para Morroque? Como que me sugerem ir para Morroque? A sugestão é ir a pé? Aqui a gente tem o serviço de teleporte cafra. E provavelmente essa moça aqui tão bela poderia me teleportar para... Oh, e pode. Para Morroque. De qualquer maneira, como Lipniste nunca foi para esta cidade, quero conhecer o caminho. Pode ser interessante, vai saber que monstros encontraremos. E pode ser que apareça também algum ponto de interesse fotográfico. Nesse jogo a gente ganha muitas recompensas por fotografar belas paisagens. Vamos explorar. Ei! A exploração é uma parte fundamental da vida de qualquer aventureiro profissional, não importa o mundo de fantasia. E não é tão longe assim, vejam só. Já chegamos no deserto de Sograt, o que aconteceu? Lipniste nos informa que há uma fissura temporal por perto. Verificaremos ela muito em breve. Mas posso primeiro trocar de profissão? Depois a gente, opa, tem que ser nessa ordem. Primeiro se fortalecer, depois matar monstrinhos. E adquirir novos níveis assim. Que isso? Passamos por um acampamento? Tipo árabe? Ah! Olha a fissura temporal aí. Esse deus demoníaco Morroque tentando invadir nossa Terra-média que Lipniste não permitirá. Chegamos! Morroque, cidade no deserto. Onde fica não só a guilda dos mercenários ou assassinos, também a guilda dos gatunos ou thiefs. Os ladrões que acontecem de ser a classe atual de Lipniste. É preciso antes treinar sua agilidade e certas habilidades assim para depois se tornar uma assassina. Eu sempre acabo me interrompendo quando começo a falar da classe assassina ou mercenária. Que isso? É lobo do deserto, não é? Hum... E aquilo lá? Eram golems, eu presumo. Golems. Folclore judaico, não é? Tem um velho conto judaico sobre golems. Mas devo me interromper novamente. Porque parece que cheguei. A guilda dos assassinos. E este homem quer falar com o Lipniste. O nome dele? É... Não, pera. Ele não tem nome. Ele é inominável. O que me diz o sem nome aí? Ele diz que do ponto de vista dos gatunos, dos ladinos, a habilidade de Lipniste é impressionante. E que eles precisam na guilda dos assassinos de talentos, como os de Lipniste. O que ela acha de mudar de classe para assassina? Não sei, sabe? Ela estava passeando aqui pelo deserto só por o hobby. Mas se você está propondo essa classe nova, pode ser interessante. Procurar por Kai, que está próximo a algumas ruínas, realizando uma missão. Vamos ver isso aí. Então, é assim. A guilda dos assassinos, nesse mundo de fantasia medieval aqui, ela não assassina pessoas. Quero dizer, pode até assassinar. Mas só pessoas ruins. Pessoas que querem desequilibrar os mundos. Ou melhor, prefiro o termo dimensões. Querem trazer para nossa Terra-média demônios de Múspel-Ren. Ou mesmo gigantes de Oton-Ren. Não pode. Deve haver equilíbrio entre as dimensões que ocupam a árvore das dimensões e Gidrasil. Você não concorda comigo? E aí, esse é o Kai? Esse é o Kai. O que o Kai me diz? Hum, isso aí. Se tornar uma assassina? Com certeza. Se assassinatos frios combinam com a Lipniste? Oh! Essa foi uma pergunta estranha. Valeu por me acompanhar nessa emissão, hein, senhor Pô? O que seria eu sem um gato falante? Um Doran vestido de... É chura, classe, não é? Uma evolução da classe monge. Qual o nome dessa assassina aqui? Muito bonita, por sinal. Um gosto para vestimentas. Palate Card. Que diz ser gentil com aprendizes. Não aprendizes de aventureiros, e sim aprendizes de assassinos. Oh, uma prova. Se agilidade influencia a taxa de fuga? Acho que sim. E adagas são melhores para a classe do que espadas ou lanças, com certeza. A não ser que... Pera. Até que dá pra usar a espada no Ragnarok Online original. Ataques críticos? Oh! Essa é a minha build, essa é a minha construção de personagem. Passei na prova? Hum, prova de combate. Confirmando. Pode ser divertido. Difícil? Provavelmente não. Pórens? É como aquela missão do Ragnarok Online de PC original. Eu tenho que derrotar os alvos, é isso? Cadê as instruções? Condição de vitória? Derrotar tudo? Não, pera. Posso bater em todos? E por que eu bati no primeiro e morreu quase tudo? Muito mais fácil do que a missão de troca de classe para assassino no Ragnarok Online original de PC. Achei que eu deveria identificar meus alvos, porque lá é assim. Aqui não. É só matar tudo que tá diante de você. Essa não é a classe assassina, essa é a classe serial killer. Ah... Pronto mesmo? Ué? Ué? Serioso? Só queria saber por que tanto póren nessa casinha no meio do deserto de Sograt. Inclusive, porque póren não é natural, não se adapta a um ambiente assim. Quem vive nas areias são os drops, primo alaranjado dos pórens. Pórens é um bicho mais de grama, de ambientes mais suaves. Tentar de novo? Eu fracassei na missão? É de fato como a missão do Ho-1 original. I'm target... Deve ser esse aqui, né? Não, errei. Ha! Agora entendi. Eu tenho que acertar só esses três assassins target. Alvos de assassinato. Agora as peças se encaixaram. E eu fracassei novamente no teste, mas não fracassarei pela terceira vez. Pois é, Palat, eu fracassei de novo. Mas nunca desistirei. Sou tipo Naruto. Se é o Taquinha também? É! Você vai ver. Ainda vou me tornar Hokage ou o que quero que seja. Que governa Morroki. Assassin's target. É você! Outro assassin's target. Onde está? São três, né? E tem o... Opa! Opa, opa, opa! Opa, opa! Opa! Um ao lado do outro. É... Proento! Foi bem rápido. Será que só isso? Hum... Tenho certa experiência com essa missão, sabe? Fiz três vezes. E tantas outras no ROM. Vou falar agora só ROM. É assim que eu chamo o Ragnarok Online para PC. E o Mobile vou chamar de ROM. R-O-M. Ragnarok Online Mobile. Palatim! Barra amor. Ela deu. Oh! Ela disse que Lipnist tem visão. E que está começando a gostar dela. No entanto, ainda não acabou o teste. Habilidades de esquiva e camuflagem. Oh! Que nem no ROM. R-O-1 não temo a morte. Vamos ver isso aí. Willow Card. Hum... E se eu usar Raiden? Eu posso andar com Raiden? Posso? Ué? Aí é diferente do R-O-1. No R-O-1 eu só posso andar com a habilidade furtividade. A habilidade esconderijo de Thief é estática. Ah! Assim é tranquilo demais. Deixa eu ver meu mapa. Dá pra lá o portal. Tranquilíssimo. Tranquilosco. Uou! Acabou. Vamos lá de novo. E passar pelo Mysterious Executioner. Mysterioso Executor. Cheguei. Sem nenhum problema. Esse pá acabou, hein? Handgreeze. Valkyria. Maligna. Serva de Freia. E é assim. No Ragnarok Online. Não só no mobile, mas... Essa é a lore. Essas são as tradições e história. De Ragnarok Online. Aqui, Freia é uma deusa maligna. E eu nunca entendi por quê. No folclore original, não o é. Vikings haviam como uma esposa de Odin. Ela deveria ser benigna. Não sei o que houve. Será que o casal brigou? E aí ela ficou chateada? Começou a tacar o caos? Pode vencer. Vejamos. Fala-te que tá... Tá na perversão. Kawaii! Mudando de classe? Querem roupinhas novas? Não? Ainda não? Isiscard. Que carta belíssima. Oh! Adoro esse momento. Com todo o ritual, acompanhada por guardas de fronteira, chegando até o patamar ali, onde receberá a Lipnist o título de assassina oficial. Papapapapapá! Que lindo! Não só lindos todos esses acontecimentos, mas linda! Olha como tá a nossa menina! Deixa eu tirar uma foto desse momento tão especial, hein? E aí, vocês também, saiam na foto aí? Como que eu posso... Vamos fechar isso aqui. Ficar do lado dos colegas de guilda. Ó, colegas de guilda já. Ih! Vou pegar a câmera. Câmera tecnomágica desse mundo de fantasia medieval. Só as amiga. Seriam até umas fadinhas. Fadinhas não. São lafaines ou esplêndidas. Que orgulho de você, Lipniste. E muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me acompanhar em mais esses momentos tão especiais. E muito obrigado mesmo por me acompanhar.